Música Avalor, avalor, sacudir Adoçou o coração Felicidade Avalor, avalor, isso sim É amor de verdade Você comigo Me deixa tão afim Por pensar mesmo Que lê também A solta sem entrar Na vida praticar tudo bem Eu não posso ficar Eu quero desfrutar Eu não sei Eu não posso ficar Eu não posso ficar Que a vida não anda certo Avalor, avalor, sacudir Adoçou o coração Felicidade Avalor, avalor, isso sim É amor de verdade Avalor, avalor, sacudir Adoçou o coração Felicidade É valor, avalor, isso sim É amor de verdade Não quero desfrutar Não quero desfrutar De você É bom parar o tempo E tem tudo pra dar certo Nós vamos Invertir, é isso, é por isso, é por isso Avalor, avalor, sacudiu, avançou Avalor, 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 isso sim é amor de verdade Avalor, avalor, sacudiu, avançou